Hoje a turma está no anime, um evento onde todos os otakus de Maringá e região se encontram pra fora do seu anime, você não dá predileto. Mas peraí, você sabe o que é mangá? Cosplay, otaku e anime, não? Então fique agrado que você vai aprender agora. Pra começar a gente quer saber o que é um anime e o que é um mangá. O anime é a forma, o desenho animado do mangá. O mangá é um anime bem sem quadrinhos, com o editor e tal. O anime é o mangá que, o anime é a animação, a animação, o movimento, tudo, como qualquer desenho normal. O mangá é os quadrinhos, geralmente preto e branco. Acho que o GB já foi mesmo, que você lê de trás pra frente, é a cena oriental. O mangá é tipo, sem o Forks, o GB está com os Estados Unidos. Pai, eu não te aceito, pai, eu não te aceito, pai, eu não te aceito. A diferença é do anime pro desenho animado, muita gente confunde. Muita gente confunde o desenho animado, tem recas, personagens mais infantis. Dois americanos geralmente não tem continuidade, então a gente, tipo, se assiste aquele episódio, você pode ser outro que não tem nada a ver. De outro dia, vou mostrar o anime, não, porque é com a geração, tem história. E carabitar, o meu irmão, 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 o meu irmão. É o mesmo que eu sei, é anime, tem história pra criança, tem, mas tem história pra adolescência, tem história pra tudo também, né? Para outras coisas. E sim, pra garotos também tem, alguns animes muito violentos, que não é recomendado pra criança assistir. Nossa também tem estilo genital, também. Não, 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 não. Tell me what you do, man. O que? Mas eu te quero que te amo, uma coisa que eu li de meu roteiro e não sei o que é um otaku. Otaku. A definição japonesa, patrão, otaku, é viciado. Nossas países, os planetários, é viciado é animes. Otaku é aquela pessoa que bosta muito do... Do que é anime, não me arrem da cultura oriental. Você tá vici de vaca, ué? Eu tô de sigurumi, não, 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 não tá não Mas você que também tá pensando que era uma vaca, não é uma vaca, é um kikurumi Kikurumi, isso, como que você vai fazer as viagens É o que eu vou dar de ver, eu não tô de cosplay Eu tô de sigurumi, o que é isso? Kikurumi é um pijama que eles usam nos luzes Eu tava achando que era um anime, a gente ia pedir pra colocar um pedaço pra explicar, mas não É um pijama que eles usam nos luzes Yeah, baby, 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 tudo mais só na botão Não sei, talvez você não saiba, mas muitos dos desenhos que você assistiu quando era criança São anime, que é um exemplo, dragão doze O céu esplandece ao meu redor, ao meu redor Porque não sei o que pegar, se eu sei Pegá-los eu tentarei O que é? 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 Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade, por que as pessoas gostam de fazer? Eu também te faço bem, eu tenho menos motivos pra fazer, por que você faz? Quem você acha que as pessoas fazem? Mas acho que virou hobby pra mim, eu fiz pela primeira vez, eu gostei, aí eu continuo fazendo Eu posso, não é nada, mas a cidade é um personagem de game Isso, o Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 2, aí eu consigo me falar Assassware de tudo mesmo, porque eu como mando já parou A gente não falou pra galera, aprendendo o que é anime, quer que mangar, mas filme o cosplay Mas cosplay não é história de anime, de mangar, agora a gente vai ver aqui bam, vem da cultura, vem toda de games e tal Vários personagens, desenhos, que vale que o cara quiser dar caráter ? Isso é bem-vindo, que vale, como todo um cosplay também Música